Rei e Deus Eu preciso tanto ouvir Tua voz Preciso muito de um momento a sós Pra Te falar dos erros que eu cometi Ei, Deus Sei que não sou digno do Teu amor E mesmo assim sempre onde estou Me redimes e me chamas como filho Teu Em minhas vergonhas És meu defensor És meu refúgio As tempestades Me ensina, Deus Deus, Senhor Eu quero Te agradar Que com Tua inspiração Eu possa viver Mais perto do Teu coração Ei, Deus Eu preciso tanto ouvir Tua voz Preciso muito de um momento a sós Pra Te falar dos erros que eu cometi Ei, Deus Sei que não sou digno do Teu amor E mesmo assim sempre onde estou Me redimes e me chamas como filho Teu Em minhas vergonhas Deus És meu defensor Senhor És meu refúgio Deus És meu refúgio És meu refúgio És meu refúgio Deus És meu refúgio Que eu possa viver Que eu possa viver Mais perto do Teu coração Ei, Deus